Teto para o Rio, som e imagem, Rodrigo Viga, Viga, bom dia. Bom dia, meu caro Tiago, bom dia pra você, bom dia pro ouvinte e internauta da Jovem Pan. Quarta-feira começa com o sol, o céu azul, o termômetro já relando, já raspando os 30 graus aqui na cidade, que insiste em carregar o estigma de maravilhoso. Mas, meu caro Tiago, ouvintes e internautas da Jovem Pan, a situação é bem intensa, carregada e nervosa na cidade de Deus, uma comunidade que fica, uma favela que fica na zona oeste aqui do Rio de Janeiro, já foi até tema de filme com rodagem nacional e internacional. Desde a madrugada, a polícia está por lá à procura dos bandidos que assassinaram nesta terça-feira um capitão da polícia militar dentro de uma barbearia em Jacarepaguá também, na zona oeste do Rio de Janeiro. Nessa ação da polícia na cidade de Deus, pelo menos um homem morreu ligado ao tráfico de drogas e outro ficou ferido e cerca de 10 pessoas já foram detidas, muitas inclusive para averiguação, a operação por lá é por tempo indeterminado. Lembrando que o capitão da PM tinha apenas 35 anos de idade, estava dentro de uma barbearia quando foi morto pelos criminosos e é o 18º agente de segurança morto em todo o estado do Rio de Janeiro neste ano de 2018. Na Baixada Fluminense, meu caro Tiago, onde a violência é a vera é para valer, onde a história conta que há muito tempo grupos de extermínio, de execução atuam por lá, há uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro contra uma milícia. São 10 mandados de busca e apreensão que estão sendo cumpridos. Porém, a polícia já prendeu também um policial militar da ativa e um ex-cabo do corpo de bombeiros, acusados, de participarem desta milícia que era especializada em crimes encomendados, ou seja, em execuções e homicídios, fariam parte esses dois de um grupo de extermínio que atua na Baixada Fluminense. E para fechar, nesta quarta-feira, a Prefeitura pretende começar o processo de demolição de prédios vizinhos, aqueles dois que ruíram, que desabaram, na sexta-feira da semana retrasada, na favela da Muzema, na zona oeste do Rio de Janeiro. Vai ser uma demolição manual para que não haja comprometimento da estrutura desses prédios que estão ao lado daqueles dois que desabaram, matando 24 pessoas. Agora, já que falamos de milícia, meu caro Tiago, a preocupação por lá dos técnicos, engenheiros, arquitetos da Prefeitura do Rio de Janeiro, é justamente com a atuação dos milicianos, porque eles entendem que a milícia não vai deixar isso acontecer livre e espontaneamente. pode haver uma guerra ali, entre aspas, do Estado, querendo demolir os prédios e os milicianos querendo defender os seus negócios e o seu território, meu caro Tiago. Até já, Viga. Bom trabalho. Para todos nós. Bom dia. Bom trabalho.